Meu nome é André Luiz Rodrigues da Silva de Castro, conhecido como Andrezinho do Padre João. E o carnaval pra mim é só alegria! Alô, presidente André! Alô, Fernando! Esse é a hora! Hoje tem alegria, tem sim senhor, sobrevelho, pedro e branco, viraria o amor. Então, o senhor não chegou até mim quando eu era bem novo ainda, tinha em torno de 13, 14 anos de idade. Eu trabalhava de office boy no centro da cidade e o ônibus que eu pegava pra vir aqui pra casa, aqui no satélite, sempre morei aqui. Antes eu morei na roça, mais novo, né? Mas então, ele passava aqui na Vila Nair, onde tinha uma placa escrita Escola de Samba Unidos da Vila. E aquilo foi marcando na minha cabeça, falei, um dia eu vou descer aqui, vou conhecer. E eu não conhecia carnaval, na verdade eu nem gostava de carnaval quando eu era criança, adolescente. Aí eu parei um dia e fui perguntando. Cheguei na casa de um senhor chamado Zequinha de Oliveira, o Eliazer de Oliveira, o Zequinha, popular Zequinha. E fui muito bem recebido. Na verdade eu procurei, aí perguntei como é que eu faria pra empurrar carro alegórico. A filha dele, a Cidinha, me perguntou, mas por que você quer empurrar carro alegórico? Ah, eu não sei, não conheço carnaval. Eu acho que pra começar numa escola de samba tem que começar empurrando carro alegórico. Não, tem um figurino aqui, você escolhe a fantasia que você quer, você sai na ala, aonde você quiser. Não é assim não, o carnaval não é assim. E eu escolhi uma ala que chamava Ala da Corte Real, que era um par, era uma fantasia estilo antigo, né? Da corte portuguesa. E eu saí, conheci uma pessoa lá, uma menina na escola e a gente saiu junto, fazendo par nessa ala. Que foi o meu primeiro carnaval, o nome do samba era Sou Alegre, Sou Feliz. Era um primeiro, meu primeiro samba, era um samba da Unidos da Vila de 1981. Fiquei lá na Unidos da Vila de 1981 até 1995. Desfilei no carnaval de 1995, aí pedi desculpa pro pessoal amigo lá, mas um grupo da escola já queriam fundar uma outra agremiação por alguns motivos que aconteciam lá que a gente não era, não compartilhava, né? Então a gente, em dia 24 de junho de 1995, aqui mesmo nós estamos agora, foi fundado a Acadêmicos do Satélite, nas cores vermelho, verde e branco. O verde e o branco, pra mostrar da onde a gente veio, que era a Unidos da Vila, que é verde e branco. E o vermelho acrescentando pra marcar a nossa criação. Pra começar os instrumentos, a gente começou a fazer rifa, bazar da pechincha e várias atividades nesse sentido pra conseguirmos comprar os nossos instrumentos. E a gente conseguiu, tinha um mestre de bateria que foi também da Unidos da Vila e veio pro satélite, chamado João Carlos, hoje infelizmente ele já não tá mais aqui, que começou a ensinar muitas crianças, muitas pessoas que não conheciam nada de carnaval, nem nome de instrumento e nem segurar um instrumento. E o João Carlos, com outro amigo nosso, que é o atual vice-presidente da nossa escola e cantor também, o Nestor Simão da Silva, começaram a ensinar as pessoas aqui do bairro. Nesse período todo que a gente teve no carnaval, a gente conseguiu conquistar consecutivamente 13 títulos do carnaval de São José. Então tudo isso foi unindo cada vez mais a comunidade e as pessoas vendo um trabalho sério sendo feito em torno do carnaval. Tem famílias aqui próximas da gente que desmontavam até a própria cama e limpavam o quarto pra guardar a fantasia com carinho, guardar as nossas, fazer um tipo de almoxarifado das nossas coisas, guardando e preparando pra serem utilizadas no carnaval da melhor forma possível. Nós chegamos a desfilar pra uma cidade do interior, né, mesmo São José sendo uma cidade grande, mas é uma cidade do interior. A gente desfilou com 1.200 componentes, era muita gente pra uma escola que a gente competia, onde as outras tinham em torno aí de 400 componentes no máximo. Então a gente foi crescendo muito rápido, talvez não seguindo um padrão do carnaval da cidade, mas a vontade de fazer coisa grande, fazer coisa melhor, coisa mais bonita, visual, foi cada vez mais aflorando nas pessoas. O número de componentes foi aumentando, tanto é que a corte do carnaval de São José, a rainha, a rei momo, a princesa, nós chegamos por vários anos, não todos os anos, mas por vários anos, elegei a corte toda do carnaval. Porque as pessoas viam falar da nossa escola e com brilho no olho, ah, é a escola campeã, é a escola que chegou lá vira ouro. Não era bem assim, era muito trabalho, dedicação na verdade, né. É muito engajamento de muitas pessoas, mas as pessoas queriam estar aqui, queriam entrar na escola de uma forma ou de outra. E um bordãozinho nosso que ficou, que foi do primeiro samba, de 1996 até o último samba, que era um refrãozinho que ficou. Ele era cantado mais lento e às vezes mais rápido, mas era... Começou uma nova era, um amor surgiu em minha vida, vai um satélite a sambar, orbitando na avenida, na certeza que a paz vai rolar no nosso samba. Sei que aqui tem gente bamba e o sol você me traz, hoje sou tal qual um Sputnik, abro alas, vou no pique, vou girando sem parar. Começou uma nova era, um amor surgiu em minha vida, vai um satélite a sambar, orbitando na avenida. Alô, acadêmicos do satélite! No passado, teve muitas crianças que hoje já são jovens, são homens, mulheres, já casados com família, mas que tem um amor muito grande pela escola. Até eu contando para você, um jovem que na época ele devia ter em torno, o pai dele é o seu Zé Pedro, era um dos cantores da escola. E o nome dele é Gustavo, a gente chamava ele de Guto. Ele era criança, tinha em torno de uns seis anos. O pai dele fazia a mesma roupa dos cantores para ele, e dava um microfone para ele, só que o microfone dele não era ligado. Mas ele cantava como se estivesse cantando para valer mesmo. E hoje ele deve estar perto dos seus 30 anos. E até acontece um fato, de vez em quando eu encontro com ele por aí, e ele toca cavaquinho. Onde ele me vê de longe, às vezes nem estou vendo ele. Eu escutei o cavaquinho e um samba do satélite rolando, é o Gustavo que está vindo. Ele é uma das pessoas que começou lá atrás, né, e hoje tem uma grande vontade, como ele, como outras jovens, tem vontade de vir à escola na avenida novamente. Então, quer dizer que não é impossível, porque esses jovens estão aí. Só que se voltar, eu garanto, eu quero ficar de presidente de honra. Não vou estar mais na linha de frente, quero estar lá na retaguarda, viu? Na velha guarda. Vem, 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 brinca, vem, vem, brinca, é carnaval. Em São José a alegria é geral.